Olá galera, vamos aí a mais um vídeo do canal JV. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de um programinha muito útil, gratuito. Só lembrando que 90% dos vídeos que eu faço, pelo menos dos que eu fiz até hoje, todos foram com aplicativos gratuitos. E é isso daí. Hoje eu vou falar a respeito desse programa, pois muitas pessoas acabam não usando um toque no seu telefone por esse motivo. Eu tenho uma música lá qualquer, e essa música tem 5 minutos. Só que a música que eu quero, o trecho está lá no minuto 1 em alguma coisa. Então a pessoa não coloca, porque não são todos os telefones que tem o recurso de você selecionar o trecho da música como campainha. Inclusive o meu não tem essa função de fábrica. Os telefones Android, pelo menos os que eu mexi até agora, eles não têm. Já vi essa versão, essa versão é a 404, o outro telefone que eu tenho é a 412, também não tem esse recurso. Então é um programinha bem bacana. Você pode ir lá então, ver onde está o arquivo que você quer. Então no meu caso, eu vou lá e olho uma música qualquer. E eu tenho lá as minhas músicas. Já sei que música que é, já sei onde o arquivo está guardado, beleza. Aí eu venho aqui no programinha, abro ele. Ele logo de cara não vai te dar opção de nada, só o botão de abrir e escolho a música. Então tá. Ele já logo de cara, ele vai me falar as músicas que tem no aparelho. Eu não preciso nem ficar procurando. Mas vamos lá. Eu venho aqui e escolho. O programa, por ser gratuito, ele tem algumas, como posso dizer, algumas propagandas. Então ele fica ligeiro na hora de mexer aí pra não perder. De clicar e sair abrindo outras coisas. Deixa eu ver aqui o que tem legal pra compartilhar. Que legal. Telefone tocando agora. Bom. Depois eu ligo. Tô fazendo o vídeo. Tô ocupado. Bom, vamos lá então. É difícil. Muita música e é isso aí. É difícil. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que beleza. Tá, vou pegar essa aqui. Vamos ver se tá certa a música. Tá, você carregou a música lá. Tem a opção de dar o play. Você escolhe a partir de onde você quer que ele pegue o trecho. Ou você já clica aqui em cima e escolhe a partir de onde. Mas eu vou lá. Eu vou dar o play. Aí ele vai tocar. Eu posso correr pra onde eu quero. Na hora que fizer a parte pra começar a gravar. Eu aperto o botão. Pronto. Ele marcou onde ele quer começar a tocar. Aí eu posso ou deixar ele tocar. Se a parte não interessa. Eu já pauso e arrasto com o dedo. Tanto faz. Beleza. Peguei o trecho que me interessava. Peguei o trecho que me interessava. Aí tem lá. Reset cut. Play cut. Start cut. Se eu colocar... Reset cut. Ele vai desfazer a seleção que eu fiz. Se eu colocar play cut. Ele vai tocar só o pedaço que eu escolhi. E se eu colocar start cut. Ele já vai cortar o pedaço que eu quero. Aí ele pergunta. Que tipo de arquivo que eu quero salvar. Se eu quero salvar como música, campainha. Como notificação de alguma coisa do telefone. Ou como alarme. Eu vou deixar como música mesmo. Ele já coloca o nome da música. Ele coloca My Tony no começo da música. E o álbum artista. Ele deixa o nome do programa. Mas você pode mudar. E salvar. Então. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que ele já cortou a música. Não. Não cortou a música. Ele está preparando. Olha lá. Processando. Zero por cento. Então. Agora a gente espera um pouco. Ele vai pegar o pedacinho da música. E daí a gente pode configurar como música. Como campainha. Mensagem. Enfim. Como a gente achar melhor. Nós temos algumas opções. Nesse programa. Onde você quer que ele salve as músicas. Por exemplo. Você tem. Programa específico para tocar as músicas. Você pode configurar nele. Visualização. Como você quer escutar o som depois. Enfim. Tem outras coisas aí que eu acho bem legal. O programa aqui. Eu acho que. Ele travou a música. Deixa eu. Dar um reset. Escolhi outra música. É. Definitivamente ele travou. Então agora eu vou escolher outra música. Faz o mesmo teste. Vou pegar essa. Música aqui do. Do Mario. Vai. Começa aqui. Vou arrastar até aqui. Do stop. Aí ele apareceu. Tempo inicial. Tempo final. Start cut. Beleza. Salvar. Olha lá. Processou. E me deu onde ficou gravado a música. Então. Agora eu volto aqui. Onde a música ficou gravada. Deixa eu ver. Se eu lembro onde ele guardou isso. Bom. Agora eu não lembro. Deixa eu voltar no programa então. Que lá nas configurações dele. Diz onde ficou salvo. SD, MIDI e áudio. Beleza. Então vamos lá. Já estou no SD. Não, não estou no SD. SD. Mídia. Áudio. Então está aqui a música que eu peguei. E para mostrar para vocês. E é isso daí galera. Programinha bem legal. Bem bacana. Bem útil. Eu não lembro se eu já fiz o vídeo. Eu acho que não. Se eu não fiz. Eu pretendo fazer nos próximos dias aí. Em que você pode colocar vídeo. Como campainha. No celular. Eu acho bem válido também. Mas é isso galera. Qualquer dúvida. Eu estou à disposição. Comentários. E é isso daí. Muito obrigado a todos. Escrevam-se. Compartilhem. Abraços. E até mais. Fui. Amém. Amém.